Yeah Cara trancada sem estresse Só que estás diante do estresse Ei Novamente entrega Sempre comerciante Eu não queria mas hoje eu voltei E dessa vez só vim com água benta E quando eu custo assusta o rei Me faz pensar que eu estou a cuspir malagueta Me tomei no rap evidente Porque agora bicho até contra os defuntos Conversas passadas tu pisa pra mim Vosso rap nunca teve assunto Vocês só votam quando o padre da mim Só depois de fumar porcarrias Conversos nunca me acertam das pipas Arrado a jogar louperia As pedramas te chamam de gato Porque elas sabem que és um e que não banha E de tanto viver desses bifes Meus raciocínios tão repletos de banha Não falei cala agora, engole bitch A chapa quente nunca esfria snitch Eu estou nas nuvens sempre a conviver Com sol e tu estás preso sempre nessa x E o meu rap é esperma que não fecunda Mas quando eu custo sempre não se um puto E a fã te chamou de bonito Mas para mim tu és um simples dintim Tu só falas falas tipo um deputado Para mim vosso rap é um parlamento Como é que iria me inspirar de um rap Assim no seu rap não há conhecimento Deu rabo nesses raps Todos os dias nem gravitaram devido ao cranhamento Muitos sorriram na noite em que eu fui sabotado Na casa cinema Os raps tão presos no facebook Porque em vez de estudar esse que está da pena Chavalos com água na boca e com desejo de querer provar meu bife São todos bueiros com mente e carreta E ainda por cima são psiques E eu só vejo postas que perderam jogo Mas eu nem fiz nenhuma aposta Tu fica surpreso pra minha atitude No momento em que eu dou a resposta Como é que um vagabundo quer levar a CPAPA pro canto do mundo Se estás atirado à espera da sorte Pesso na liamba seu vagabundo Eu vi seu vídeo nada importante Lá só teve teus badas da psiquiatria Eu dou a resposta acima do nível Por isso tu dizes que isso é bucha ria Não cuspo rimas eu só cuspo ofensas Vou acabar com seu ar de pateta Na velha escola eu sou pai grande Quixote tu sabe serei sempre ídolo Corri mais pesada espalhei água benta Fiz morto abandonar em túmulo E chamas de cornuda esquecendo que a sua esposa e o meu grata têm em caso A velha escola está a pedir reforma e esses rappers estão fora do braço Vês acelerado eu te meto stop Tipo tornei em polícia do trânsito E aí E aí E aí E aí